Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo de Dicas Copichon. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Lua Cheia, vai ser a Super Moon, né? Em Virgem, no dia 9 de março de 2020. Então, a Super Moon, né? Quando a Lua tá bem próxima da Terra e a gente vê ela bem pertinho, né? Bem grandona, bem bonita e iluminada, né? Pelos raios de luz do Sol. Essa Lua em Virgem é uma Lua muito importante porque Virgem traz a practicalidade da vida, né? Virgem, ela vai para o corpo, ela é muito precisa, assim, com a anatomia, com a saúde, com a ciência, né? Ela gosta de estudar, ela gosta de ler, né? Então, traz essa energia onde que a gente vai procurar novas informações, né? Novos livros, fazer pesquisa. E é uma energia que traz muita natureza porque o signo de Virgem, ela tá bem próximo da Terra, um signo da Terra, né? Então, assim, traz muito respeito para a natureza, ervas medicinais, cristais, né? Então, tudo que vem da natureza, fauna, flora, os rios, né? Então, a gente fica bem próximo da natureza nesse período. E também, a gente pode até encontrar cura, né? Para as doenças. Então, a gente tá vendo esse coronavírus aí. Então, assim, nós vamos ficar mais próximos do corpo, né? Ter tempo mais para descansar, para analisar o que está acontecendo dentro da gente. Principalmente nos intestinos, né? Fazer uma dieta, fazer alguma coisa para melhorar o corpo, né? A funcionalidade do corpo. O que o seu corpo tá precisando? É de mais descanso? É de mais comida verde? Mais salada? Mais frutos? Ou mais sucos naturais, né? Tirar um pouquinho do açúcar, que é bem difícil, né? Principalmente para mim, que eu adoro bolo, adoro chocolate. Então, essa energia faz você mudar o seu comportamento com o seu corpo, né? Com a natureza e com as informações. No último vídeo, eu falei um pouquinho do Mercúrio girando ao contrário. Então, o Mercúrio, ele vai ficar no seu lado normal, né? Vai ficar direto no dia 9 também. Então, esse dia é muito importante, porque o Mercúrio, ele regula a Virgem. E é o planeta, né? Da comunicação, do transporte, das línguas, dos livros, né? Palavra escrita, palavra falada. Então, esse Mercúrio, ao contrário, né? Retógrado, foi muito difícil para mim, porque os clientes chegaram atrasados, né? Assim, meia hora de atraso. Cancelamentos com o cliente. Eu comprei compras, fiz compras, né? Na internet. Não chegaram. Tive que cancelar. Ou chegaram duas semanas depois. Aí, eu comprei um produto que veio um pouco rasgado. Aí, eu vou ver se eu consigo agora retornar. Né? Mandei presente para o Brasil. O presente não chegou. Foi uma história. Então, assim, agora o Mercúrio vai ficar no seu lado normal. Então, as coisas vão melhorar. Nós vamos ter mais soluções para os nossos problemas, né? Então, assim, nós vamos receber mais informações para como lidar e como melhorar a nossa comunicação. Quais áreas da sua vida que você precisa de melhorar? Seja ela relacionamento, finanças, na sua carreira, na sua saúde. O que você precisa de colocar, assim, um standard, né? Um padrão de vida para você. Né? Então, essa lua cheia, gente, ela traz muitas informações para você ser melhor. Né? Como que você pode ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, né? Melhorar a sua comunicação com a sua família. Melhorar a comunicação no trabalho. Às vezes, você quer fazer o seu website para o seu trabalho, né? Então, você vai ter essas informações com essa lua cheia. Ou, às vezes, você precisa de falar algo para alguém. Né? Então, você vai ter essa informação para como melhor falar, para não machucar o próximo. Né? Então, assim, é uma lua cheia muito bonita. Que tem muitas coisas para você fazer. É uma energia que tem muitas, assim, atividades, ações. Então, assim, cuidado para você não se... Ficar muito cansado, né? Acelerar demais nesse processo. E não dar pausa para o seu tempo. Então, assim, consiga regular. Fazer um balance, né? De fazer muitas coisas. Porque você vai ter aquela listinha, né? Virgem. Sempre tem uma lista. Sempre tem muita coisa no diário para fazer, para fazer, para fazer. Mas, então, você harmoniza, né? Balance o fazer com a meditação. Com a sua paz interior. Com seus momentos de pensamentos quietos, né? Calmos. Então, assim, tomando um chá. Né? Virgem adora um chazinho. Um chá de camomila. Um chá de menta, né? Maravilhoso. Hortelã. Então, você consegue balancear, né? Aquela produtividade no seu trabalho. Na casa, cuidando das crianças. Cuidando do almoço. Da família. Do trabalho. Né? Aquela vida bem agitada. Que essa lua cheia vai trazer muita agitação. Mas, você também consiga, ao mesmo tempo, conciliar a paz interior. Que é o mais importante. Fazer o alinhamento divino. Com orações. Com meditações. Né? Com agradecimentos. E ficar um pouco mais próximo da natureza, né? Você pode fazer até uma meditação na grama, no chão, perto da terra. Abraçar uma árvore, né? Escutar o canto dos passarinhos. Então, essa energia bem gostosa também. Que a energia de virgem traz pra vocês. Eu mando um beijo enorme. Espero que vocês tenham uma ótima lua cheia. Né? Que essa energia de virgem. Essa energia bem, assim, intensa. Gostosa, saudável, né? E com muito carinho. E com muita meditação. Que eu recomendo pra vocês, né? Nesses momentos, assim, de muita coisa pra fazer. Tá? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até mais.